Música Muito bom dia meninos, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de educação visual. Então a aula de hoje será um simples resumo daquilo que são os passos para a construção de uma elipse recorrendo ao método dos focos. Então vamos passar aqui para o nosso quadro, temos a representação de uma elipse semelhante dos dois gistos A, B, C e D, para depois obtemos os focos e iniciarmos a nossa representação. Então, temos aqui as medidas, que são os dados fornecidos, A, B, que é o eixo maior, 6 centímetros, e C, D, que é o eixo menor, 4 centímetros. Então, para obtermos os focos, esse é o primeiro passo, obter os focos. Então, para cá vamos colocar o compasso em A e vamos fazer uma abertura até O, que é o 5, onde os dois eixos interceptam-se. Então, depois disso, vamos pegar nesta abertura que tivemos de A até O, vamos manter a abertura do compasso, vamos colocar o compasso em D, com a mesma abertura, vamos traçar no eixo A, B, dois pequenos atos, que serão os nossos focos. Então, vamos ter aqui o F1, que é o primeiro foco, e aqui o F2, que é o segundo foco. De seguida, vamos marcar três pontos de forma aleatória e que sejam equidistantes. Vamos ver por ele. Aqui, há o nosso esquadro ou alguma régua e vamos marcar três pontos quaisquer, de forma aleatória e que sejam pontos equidistantes. Então, veremos aqui os pontos 1, 2 e 3. Depois de marcarmos estes três pontos daqui em diante, importa dizer que não iremos usar mais a régua, daqui em diante vamos usar o compasso. O compasso para obter os pontos que iremos usar para traçar a nossa ilícice e será representada a mão livre. Daqui já não precisamos usar nenhuma régua. Então, o primeiro e o segundo passo, depois de acharmos todos os pontos, vamos colocar a ponta seca do compasso em A e vamos fazer uma abertura até o ponto número 1. A, abertura até 1, muito bem, já temos aqui esta abertura de A até 1. Vamos tirar o compasso, manter a abertura do compasso, vamos colocar em F, que é o fogo número 1 e vamos traçar aqui este A. Vamos para o fogo número 2 também, vamos traçar o mesmo A. Então, temos aqui o arco. Agora, vamos passar para o ponto número 2. O compasso tem A, abertura até o ponto número 2. Como conseguimos observar, temos aqui esta abertura A2. Vamos tirar o compasso e vamos colocar em F1. Vamos também traçar este arco. Vamos colocar agora em F2 com a mesma abertura. e vamos traçar mais um arco. De seguida, passamos para o ponto número 3. Vamos colocar aqui A, abertura até 3. Como conseguimos observar, A, abertura até 3. Vamos tirar o compasso, vamos colocar em F1. Vamos traçar aqui este arco. E vamos para F2 com a mesma abertura. Traçamos aqui o mesmo arco. Então, já usamos um ponto A, um ponto de abertura em relação aos 3 pontos dados. Não é? Então, vamos passar agora para o ponto B. Isto é, vamos colocar a ponta seca do compasso no ponto B e vamos fazer aberturas até os pontos 1, 2 e 3. Lembrando que o arco só é traçado com a ponta seca do compasso em F1 ou F2. Os pontos A e B, nós usamos para medir a abertura do compasso. Então, vamos colocar aqui o compasso em B. Abertura primeiro, AD1. Então, em seguida, vamos colocar aqui o nosso compasso em F2 e vamos cruzar no arco, o primeiro arco do lado oposto. cruzamos em cima e cruzamos também na parte inferior. Como o primeiro arco somente. Vamos fazer o mesmo em relação ao lado direito, colocando a ponta seca do compasso em F1. Lembrando que a abertura é B1. Colocamos a ponta seca do compasso em F1. Vamos aqui ao primeiro e traçamos. Então, já temos aqui 4 pontos. Podemos chamar esses pontos 1, 2, deste lado também. Vamos ter aqui 3 e 4. Então, em seguida, passamos para o ponto número 2. Vamos colocar a ponta seca do compasso em B, abertura, AD2. B, abertura, AD2. Colocamos o compasso em F2, com esta abertura B2. E vamos cruzar com o segundo arco. Cruzamos na parte superior e cruzamos também na parte inferior. Vamos mudar a posição do compasso. Vamos colocar em F1. Vamos cruzar com o segundo arco na parte superior e na parte inferior. E, por fim, passamos para o terceiro ponto, que é B, abertura, AD3. Colocamos o compasso em F2. Com a abertura B3, vamos traçar aqui o primeiro arco na parte superior, o terceiro arco. E vamos cruzar aqui na parte inferior. Com o compasso em F1, ainda com a abertura B3, traçamos e fizemos dois pequenos arcos. Então, vamos dar o nome a todos juntos e vamos, por ter aqui, já temos os pontos de AD4. Tiremos aqui o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o ponto 12. Então, para roteirmos a nossa elipse, é importante punirmos todos os pontos que nós temos aqui e também vamos passar pelos pontos ADBC. E esta alineação dos pontos é feita à mão livre. Então, é importante termos muito cuidado para podermos traçar e não termos uma elipse muito torta ou inclinada para a esquerda ou para a direita. Então, vamos mesmo a mão livre, com a mão levantada, podermos todos os pontos passando por todos os pontos que nós encontramos. Vamos passar mesmo todas as intercessões. Então, vamos acertar a precisão do nosso traço para evitarmos vários traços da mesma representação. Então, esta parte azul é que é a nossa elipse. Então, devemos procurar mesmo aproximar ela daquilo que é a perfeição, não é? Então, para dar primeiro aconselhamos já traçar a mão a traço fino, depois passamos mesmo a traço contínuo, médio ou grosso. Lembrando que é feita à mão livre. Para quem tiver esta questão de curvas, também pode recorrer esse instrumento, mas auxiliamos também a representação à mão livre. Então, tivemos aqui a representação de uma elipse com os dados aqui indicados. E muito obrigado. Hoje vamos terminar por aqui. Na próxima aula, vamos continuar com as curvas cônicas e vamos falar da representação para a água. Obrigado. 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 Obrigado.